MESTRE DO COD É uma arma que foi lançada recentemente É o jogo A Pacekeeper Mark 2 Para quem não sabe Essa arma que teve uma edição dela Lá no Black Ops 2 Ela foi a primeira arma que foi acrescentada Via DLC E ela voltou aqui no Black Ops 3 Como arma no Supply Drop Lá no Black Ops 2 ela era uma SMG E aqui no Black Ops 3 Ela é uma Assault Está na classe das Assault aqui E eu vou dar a dica para vocês Da minha opinião é claro De qual a melhor combinação Para estar jogando com ela Aqui no Black Ops 3 Beleza? Bom, hoje eu vou começar pelas vantagens E a vantagem que eu gosto de utilizar aqui É o consciência, né cara Que ajuda aí a estar ouvindo os passos Outro também que eu acho essencial É o silêncio mortal Que ajuda tanto para ti Ouvir os passos Por que o silêncio mortal Ajuda a ouvir os passos? Porque ele silencia os seus passos Então faz com que tu esteja Uma clareza melhor De quando está vindo o inimigo E também faz com que Se o inimigo estiver De consciência O seu espaço fique bem mais baixo Então vai ajudar bastante Outro que eu gosto de utilizar aqui É o aposte alto Para diminuir uma kill Para mim estar pegando o meu streak E eu também coloco o oportunista Porque eu costumo matar bastante Então eu acabo sempre ficando Sem munição Então eu acabo utilizando O oportunista aqui Beleza? Bom galera Agora a gente vamos aqui Aos acessórios E o primeiro acessório Que eu gosto de utilizar aqui É o coronha, galera O que que faz o coronha? Faz com que quando você estiver mirando Você consiga se movimentar Para os lados mais rápido Beleza? Outra coisa que eu gosto de utilizar aqui Que você pode alterar, tá galera? Isso aqui não é 100% essencial O mais que eu gosto de utilizar É os carregadores rápidos, cara Por quê? Ela tem um fire rate bem alto, galera Não é o mais alto das assaults Eu acho Mas ela tem um fire rate muito alto Então as balas vai muito rápido E ela tem um reload até que Razoavelmente rápido, cara Mas Como ela é uma arma Que tem pouco dano também Então acaba que você tem que dar Bastante tiro Para matar os inimigos Então acho que Se você for jogar rushando Acho que os carregadores rápidos É mais essencial E ela também tem um dano muito baixo, galera Então para você equilibrar isso aí também Você poderia alterar aqui E colocar o alta cadência, velho Que vai aumentar 2 de cadência ali E eu acho interessante também, cara Então Vai de você Você pode escolher entre os carregadores rápidos Ou alta cadência Recomendo qualquer um desses dois Que você vai conseguir jogar muito bem Eu vou deixar o alta cadência nessa classe aqui O alongside dela não é um alongside ruim, galera Mas como ela tem um dano baixo Ela tem um fire rate alto Ela tem pouco recoil Então eu acho essencial Colocar uma mira também, né, cara Já que A gente tem que acertar mais tiros Para estar matando o nosso inimigo Então isso aqui Vai do gosto de cada um Qualquer uma dessas miras aqui É super recomendado Eu gosto de utilizar, galera Essa aba O3 aqui, cara Que ela diminui um pouquinho o recoil Então pra essa arma aqui Eu acho que fica bacana Você tá utilizando, beleza? Caso você não queira usar a mira, galera Você pode colocar aqui O sexto sentido Que eu tô ligado Que muitos de vocês Devem gostar de usar Eu particularmente Uso mais o sobrecarga, cara Que como eu uso o aposte alto Eu acho mais interessante Estar usando o sobrecarga Então vai de você também Escolher se você quer usar uma mira Ou não Ou você quer utilizar Mais uma vantagem aqui, beleza? Eu vou deixar essa classe Com a mira ABO3 aqui Beleza? Então tá aí a nossa classe De Pacekeeper Acho que é assim que se fala, galera Essa foi a melhor combinação Que eu achei pra jogar com ela Testem aí Comente aí embaixo depois O que vocês acharam É uma arma do Spy Drop Muitos de vocês Provavelmente não tem É mais você que tem Teste aí E comente aí embaixo depois O que você acha, beleza? Então no mais era isso Se você gostou Deixa aquele like O favorito pra ajudar a divulgação Do vídeo E do canal E me deixe um comentário Que vocês acharam Desse vídeo Dessa classe E caso você não for inscrito Não se esqueça de se inscrever Então eu vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui